Pois bem, eu encerro aqui minha participação, agradecendo a todos, antes de passar para a finalização deste fórum, pelo nosso presidente Milton Ruiz Alves, sem antes agradecer a deputada Carmen Zanotto, sua presença aqui, ela está se propondo lá na Seguridade Social, uma comissão extremamente importante, abrir um fórum de discussão com esse tema, o nosso querido Ayrton já nos trouxe essa ideia anteriormente, e acho que isso é muito salutar e nós estamos sempre dispostos ao bom combate, às boas ideias, às boas argumentações. Muito obrigado, deputada, pela presença. Pois bem, encerro aqui então, desde 2000, a 15 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro fórum, havia uma necessidade provável, sem uma configuração certa daquilo que nós queríamos. todos, muitos aqui ainda de cabelos não grisalhos, estavam lá presentes, foi um fórum espetacular, em que nós pedíamos uma coisa, verba para a saúde pública, inserção do oftalmologista dentro do contexto de mutirões, dentro do contexto de realização, de imenização da cegueira. Vieram entre 2000 e 2005, 2006, 2007, uma avalanche. Nós saímos do número risório de cirurgias de catarata ano para 300, 400, 500 mil cirurgias de catarata. Então, foi uma vitória grande da oftalmologia brasileira, uma mobilização gigante no auditório Petronio Portela do Senado Federal. E aí, as coisas foram começando a acontecer em um novo patamar. Nós queríamos uma rede de assistência hierarquizada, com começo, meio e fim. Veio o fórum de 2007, sete anos depois do primeiro fórum, e nós conseguimos implantar, perante o Ministério da Saúde, a política nacional de atenção em oftalmologia. Que coisa maravilhosa. Nós tínhamos os níveis de hierarquização, serviços primários, secundários, terciários, criação dos números banco de olhos, Brasil afora, criação dos centros de tratamento de retinopatia diabética, e a coisa foi evoluindo, catarata aumentando, colírio para glaucoma, e a coisa foi caminhando. Veio o fórum de 2009, nós conseguimos consolidar no Brasil, as cinco áreas de maior prioridade, as causas principais de cegueira no Brasil. Degenação macular relacionada à idade, glaucoma, retinopatia diabética, catarata, e os problemas da infância. E a coisa foi avançando. Mais verba, mais verba, mais verba. E aí, veio o fórum de 2012, que nós propunhamos um melhor pagamento para remuneração do médico oftalmologista, o acréscimo de novos procedimentos na tabela CISUS, uma melhoria na tabela CISUS, um sonho que todos nós tínhamos, que era o credenciamento universal do médico oftalmologista em 2012, e isso nós não conseguimos. A coisa veio, veio, e nada disso aconteceu. Daí para frente, as diretorias do CBO e vários oftalmologistas aqui presentes, muitos deles, tentávamos melhorar esta relação, oftalmologia, serviço público, sistema único de saúde. E aí, nada disso vinha acontecendo. E, finalmente, alguns pontos, poucos pontos pontuais melhoraram nessa relação, que veio num crescente gigantesco de 2000 até 2012, e no fórum de 2012, as promessas, as necessidades da oftalmologia brasileira não foram atendidas. De forma que, nós hoje estamos no ano de 2015, 7 de maio de 2015, dia do oftalmologista, propondo aqui que esse resgate venha carreira para o médico oftalmologista, credenciamento universal, melhor pagamento, melhoria das condições de atendimento para que nós possamos favorecer a população, nos dê apoio para que a refração possa acontecer no nosso meio, e essa inserção da atenção básica possa acontecer realmente, de acordo com as 20 propostas que o CBO acolheu nas andanças que a diretoria fez pelo Brasil afora. De forma que, nós agora temos uma promessa, nós agora temos um modelo, e nós estamos no modelo de proatividade. O programa Mais Médicos trouxe-nos de uma maneira, pegou-nos de uma maneira quase que inesperada, nos fomos surpreendidos, e nós temos que adequar essa lei que está vigente no nosso país, e nós temos que ser proativos. Nós temos que antecipar ao que possa vir a acontecer, e nós temos que exigir que nós estejamos sempre na atenção básica, e as nossas pendências, que não foram atendidas de 2012 para cá, possam vir a ser atendidas. Nós temos que definir, diante desse novo contexto, qual o oftalmologista que nós queremos, qual o modelo de saúde que nós queremos, e nós podemos definir, e temos que definir, como que o médico oftalmologista vai se inserir nesse contexto que é, não tem como ser mudado, que é o contexto da saúde pública, o sistema único de saúde. De forma que eu agradeceria muito a todos, sem antes deixar de agradecer, muito aos ex-presidentes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, aos senhores deputados e senadores que nos prestigiaram, quase que a bancada da oftalmologia, nós estamos chamando assim, um dos senadores, o senhor Jacó Lavinsky, disse que nunca, a senadora Ana Amélia, disse que uma atividade tão salutar como essa, uma quantidade enorme de parlamentares, diversos matizes ideológicos e partidários, estiveram presentes, quase que, se nós com uma bancada tão forte, de 67 deputados federais nos prestigiaram, inúmeros senadores, cerca de 10 senadores. De forma que, agradecer a todos, agradecer aos que participaram diretamente do fórum, esse ano eu não vou esquecer de você, Lúcia, você não vai precisar ficar chorando, a Lúcia, do CBO Brasília, que trabalha como gigante na concretização desse fórum, Alice Seles, cadê a Alice? Está ali, Alice, sempre, desde o primeiro ano, estou há 15 anos nos fóruns de saúde ocular, Ricardo Machado, Fabrício, Antônio Galo, e me ajuda se eu esqueci de alguém para não... Cadê o Vital? O Vital está ali, o nosso querido Vital, jornalista do CBO, que... O jornalista novo, cadê o Davi? Cadê o Dacê, Davi? Ei, Davi, obrigado pela presença, enfim, a todos e, sinceramente, sinceramente mesmo, agradecer principalmente a todos vocês que doaram seu tempo estar aqui conosco, esses dois últimos dias, e mostrar para que, quando voltarem para casa, que o CBO está ativo, que a oftalmologia brasileira está ativo, que nós temos que ser proativos e que temos que não antecipar, se nossas propostas não tiverem guarida no Ministério da Saúde, que nós tenhamos essa guarida nas Secretarias Municipais de Saúde, nas Secretarias Estaduais de Saúde, que nós façamos as parcerias sem que haja participação direta do Ministério da Saúde, embora isso não seja desejável, mas que sim, nós possamos ir propor os nossos pleitos junto aos secretários municipais, aos secretários estaduais, e quem sabe, eu tenho a certeza, eu acho que o Fogolim e o pessoal do Ministério da Saúde estão mais acessíveis a que essas propostas de formação, colocação do oftalmologista na rede básica, credenciamento universal, carreira do oftalmologista e manter esse tônus de combate a cegueira no nosso país. Agradeço vocês de todo o meu coração a vinda aqui em Brasília. Obrigado.